Fala comigo, Caste FC! O Náutico vai para mais uma decisão. Cada jogo é uma final para o timbozinho e essa agora vai ser lá em São Luís do Maranhão contra o Sampaio Correia, que não vive lá aquelas fases todas, mas ainda assim é um jogo fora de casa. O Náutico não tem um histórico assim muito bom, pegando o Sampaio fora de casa. Mas esse jogo novamente vale a vida. Cada jogo do Náutico daqui até o final dessa primeira fase vai valer a vida por mais que o timbo tenha melhorado consideravelmente a sua performance e esteja olhando para o G8. Não pode descuidar lá de baixo. E esse jogo é essencial para o timbozinho dentro dos seus objetivos, daquilo que ele é objetivo, daquilo que ele galga, né, que é passar de fase nesta Série C. Antes da gente entrar neste vídeo, deixa eu fazer o pedido tradicional para você deixar o like aqui, deixa esse joinha, faz isso agora, se inscreve, ativa o sininho para você não perder nada do que a gente vem fazendo aqui na quarta-feira. Amanhã não, né, nesse jogo contra o Sampaio não teremos, mas na quarta-feira, dia 31, estaremos fazendo o pré-jogo diretamente do estádio dos aflitos. E, por isso, eu acho que isso merece o seu likezinho, merece a sua inscrição, merece o sininho para você não perder nada e você também seguir a gente nas redes sociais do CAST. E vamos ao que interessa. Depois do empate contra o Atletic, a boa equipe do Atletic, tá? Não está lá em cima à toa, não. Bom, 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 time muito bom, bem treinado pelo Roger. Depois daquele empate ali, o Náutico tem mais um desafio, né, no seu objetivo de chegar ao G8 da Série C, que é enfrentar o Sampaio Corrêa lá em São Luís do Maranhão. O Sampaio não vive lá, né, uma lua de mel, mas é um adversário difícil, é um jogo fora de casa, e o Náutico vai fragilizado por alguns desfalques. Os garantidos são o Bruno Mezenga, que levou o terceiro amarelo contra o Atletic, o Matheus Melo, que apesar de não ser titular, vem sendo acionado todos os jogos, foi expulso no final do jogo contra o Atletic, deu um carrinho bacana aí no jogador da equipe mineira, e o Paulo Sérgio ainda é dúvida, e esse é o ponto. O Paulo Sérgio, ele tá tentando muito, as informações que eu tenho aqui, ele está tentando muito estar apto para a partida, mas ainda é dúvida. Ele saiu no intervalo do jogo contra o Atletic, se você não se lembra, saiu no intervalo sentindo dores, mas aí constatou lesão e tal, mas é uma lesão leve, e ele está tentando muito, muito, muito estar apto para a partida contra o Sampaio Corrêa, mas ainda assim, não é uma garantia, e por este motivo, somada à ausência do Bruno Mezenga, o Leandro Cauã, o famoso LK, viajou com a delegação para São Luís do Maranhão. Então, caso o Paulo Sérgio não esteja apto, é possível que o LK, que é inclusive artilheiro do sub-20 do Náutico, seja titular nessa partida. Não acho que o Náutico vai repetir a postura ofensiva que teve nos outros jogos, até pela falta dos seus dois comandantes de ataque, né, que é o Bruno Mezenga, e a incerteza ainda do Paulo Sérgio, mas é possível que o Náutico, no mínimo, terá duas alterações aí na sua escalação inicial para o jogo contra o Sampaio, neste sábado, dia 27, o jogo é às 17 horas, se eu não me engano. 17 horas, né, Maria Júlia? 17 horas, é isso mesmo. Então, tendo à disposição as peças que tem, o técnico Bruno Pivete deve mandar a campo. David, Matheus Ludic, Irã, Islã e Luís Paulo, na defesa. E aí eu vou, né, levantar o ponto. Irã e Islã, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não repitam isso aí que vocês fizeram contra o Atlético, não. Ajuda a igreja aí, ajuda a gente aí, pelo amor de Deus. Vamos ficar mais atentos. O primeiro gol foi numa falha de saída, o segundo gol teve uma falha de marcação. Ó, o Náutico vive uma fase de erros mínimos. Então, atenção aí, minha zaga, pelo amor de Deus. Luís Paulo volta de suspensão e deve retomar a titularidade. Teve fora do jogo contra o Atlético, foi substituído pelo Arnaldo, até porque o Diego Matos, que era o seu substituto natural, teve problemas físicos e aí não esteve à disposição também. O meio-campo deve ter Marco Antônio Souza, Patrick Alain e Gustavo Maia, sem alterações. E aí o comando de ataque é que pode ter Paulo Sérgio e Caion. Ou LK e Caion. Ainda está um pouco aberto, assim, a essa parte do ataque do Náutico. A gente vai ter que ver ainda o que é que o Grump Vento vai fazer. Ainda corre por fora o Felipe Ferreira. Até esqueci de colocar no campinho, mas o Felipe Ferreira corre por fora aí, por essa vaga, no ataque do Náutico. Ele deve mudar um pouco o posicionamento, já que ele vinha atuando com dois centroavantes de ofício, Paulo Sérgio e Bruno Mezenga. A tendência é que ele mude um pouco a característica da sua dupla de ataque para esse jogo contra o Sampaio. O Sampaio também tem uns desfalquezinhos. O Bruno Baio, que é o camisa 9 lá, não está à disposição. O zagueiro também, o Aguiar, também não está à disposição. Bom, todo desfalque que vier ajudar o Náutico é bom. E assim, o Tim Buu vem numa sequência invicta de cinco jogos. Na Série C, só o Náutico e Ferroviária não perderam nos últimos cinco jogos. Então assim, o Náutico vem de uma invencibilidade boa, teve uma evolução tática, uma evolução técnica, uma evolução física. O Náutico tá bem, né? Venceu bem o Figueirense, teve um empate contra a boa equipe do Atlético. Não é líder à toa, acho que não é nem líder mais, mas não está lá em cima à toa a equipe do Atlético. O Náutico vai precisar, mais uma vez, performar em alto nível para minimamente pontuar. Claro que ele precisa recuperar lá fora os pontos que deixou de somar aqui contra o Atlético, mas no mínimo pontuar lá contra o Sampaio Correia. Para manter viva a esperança da classificação para a próxima fase. E aí passamos para a próxima fase, meu amigo. É outro campeonato, zera tudo, mas nesses poucos jogos que restam, acho que só faltam cinco jogos, nesses poucos jogos que restam, o Náutico, ou cinco ou seis jogos, mas nesses jogos restantes aí da fase inicial da Série C, o Náutico vai precisar muito performar em alto nível e jogar em erro mínimo. A reação do Náutico, dá tempo ainda? Dá. Mas ela começou meio que tardia, começou depois da metade da primeira fase e aí agora o Náutico corre contra o tempo para garantir a pontuação, garantir a classificação para a próxima fase da Série C. Antes de eu me despedir de vocês, deixa eu falar para vocês da Beto Nacional, a Beto do Brasil, do Vini Júnior, do Galvão Bueno, do Tiaguinho, do Seu Jorge e muita gente. E pode ser a sua também. Tem o link aqui na descrição desse vídeo para você se cadastrar, coloca lá o código CASTFC e profetiza à vontade mais duas regrinhas básicas. Primeiro, você tem que ser maior de idade, né? Tem que ter 18 anos ou mais. E segundo, jogue com muita responsabilidade. A Beto Nacional é uma plataforma recreativa. Beleza? Fechou? Então, boa sorte para você torcedor do timbozinho. Boa sorte para o Sampaio também, mas aqui a gente fala mais para o pessoal do Pernambuco. Boa sorte, bom jogo. Fala comigo, CASTFC. Valeu!